E aí o meu querido Rossi fez workshop e entrou no curso me fala uma coisa Rossi diante do que você viu no curso você teve alguma dificuldade em assistir as aulas problema de travar material não abria assistência no grupo como que foi o teu acolhimento Rossi e aqui repito não tem censura nenhuma meu amigo você pode falar o que você quiser tá em casa o acolhimento é nota 10 tá se tiver uma graduação mais alta a gente pode colocar uma graduação mais alta tá obrigado obrigado é fantástico e eu olho por exemplo para aqueles alunos no grupo lado do telegram é impressionante eu várias vezes eu chegava a comentar com a minha esposa falava assim caramba os professores tem muita paciência porque as perguntas são feitas as respostas são concedidas e muitas vezes as respostas são concedidas inúmeras vezes e é muito educativo quando o professor fala assim veja o vídeo x procure tal coisa nós precisamos aprender a pescar e não esperar que tudo venha de mão beijada tá isso extremamente útil é extremamente importante tá mas o suporte é nota 10 e até hoje mesmo já tendo concluído aliás mais uma coisa importante do suporte e da atualização do da just expert porque ela não fica lá aquele produto outro tá lá e vai ficar lá para o resto da vida tá eu estava concluindo agora um ano do meu curso eu fui dar uma olhada tinha aulas atualizadas aprimoradas aprofundadas eu fui lá e revi aquelas aulas todas eu ia fazer uma revisão eu revi mais coisas do que aquilo que eu estava esperando porque teve muita coisa que foi atualizada tá então assim você adquire um curso que ele não fica parado no tempo tá então assim aqui o que se ele fala se se pratica e quando ele está no estúdio é continue aprimore vai lapidando um pouco mais esse carvão que ele vai virar um diamante é assim mesmo que a coisa funciona